A Construtora União de Campinas está com uma belíssima obra aqui em Valinhos e hoje eu estou com a responsável por esse belíssimo projeto e por essa belíssima reforma. Eu queria que você falasse com essas pessoas que estão nos assistindo agora. De repente a gente tem pessoas que querem reformar patrimônios tombados e eu vi que você está fazendo um belíssimo trabalho aqui. Eu vou te dar a voz para que você fale como foi esse projeto, como eu posso fazer para fazer um orçamento. Passa as informações para os nossos clientes que estão nos assistindo. Bom, aqui nós estamos em uma obra de restauro aqui na Igreja Matriz São Sebastião de Valinhos. Nós pegamos aqui esse restauro e os projetos aqui com o arquiteta. Se você tiver alguma igreja ou algum bem tombado, você pode entrar em contato conosco nos telefones abaixo. E entrar em contato, nós vamos fazer o seu projeto. Nós temos mão de obra especializada para restauro, conservação também de imóveis tombados e também toda a parte de gerenciamento de obras aí para a sua obra. Poxa, que bacana. Quero te parabenizar por essa belíssima obra, por esse belíssimo projeto. E você que está pensando então em reformar ou transformar o seu imóvel, a Construtora União, em parceria com a JAC, pode transformar o seu sonho em realidade. Eu te convido a entrar em contato com os números que estão aparecendo aqui abaixo e vir sim reformar a sua empresa ou até mesmo um patrimônio tombado. Construtora União. Você sonha, nós realizamos. E aí